Olá, estamos aqui mais uma vez, agora para dar continuidade do nosso estudo sobre soluções de controvérsia, solução pacífica de controvérsia internacionais, para falar sobre os meios diplomáticos e políticos. Bem, quais são os pontos gerais disso? Os pontos gerais é que a característica fundamental dos meios diplomáticos e políticos é que eles são conversações amistosas, que servem para satisfazer interesses mútuos entre as partes. Então, assim, diferentemente de outros meios de solução pacífica de controvérsia, eles são mais voltados, mais ainda voltados para a satisfação de um interesse que já estava lá. São eles, negociações, bons ofícios, consulta, mediação, conciliação e inquérito. Agora vamos falar sobre cada um deles. Bem, negociação. Negociação é um dos mais simples e comuns, talvez, na verdade, assim, não exatamente simples, né? Negociantes são quase sempre complexos, mas eles são os menos formais, os mais abrangentes, os mais abstratos, que são realizados por meio de conversas diretas entre as partes que estão disputando, e esses buscam uma solução mutuamente aceita. Então, buscam um consenso, buscam um consenso que eles possam adquirir por meio dessas conversações para a solução daquela controvérsia internacional. Dessa disputa, dessa solução, podem vir três possibilidades. O Estado renuncia a uma pretensão, ou seja, ele havia uma pretensão e ele renuncia a ela, renuncia ao direito de alguma coisa, renuncia ao território que ele estava disputando se o limite era tanto, ou o Estado reconhecer o direito preteado pelo outro, que pode, nesse caso, acontecer até os dois, né? Pode haver uma renúncia ou reconhecimento, se o território é seu, logo, o território não é meu. Então, eu renuncio e reconheço. Mas também pode acontecer de outras maneiras. E esse reconhecimento pode levar a uma composição. E, por fim, tem uma transação, que são essas concessões mútuas, como a gente colocou, em que um, o Estado, ele reconhece um, e o outro, ele renuncia. E aí, ou que um reconhece e renuncia, e também reconhece e renuncia. Ficou confuso, imagino. Mas, basicamente, é um, enquanto há uma renúncia, e no outro há um reconhecimento. Nesse caso, há ambos. Então, um dos Estados, ele vai tanto reconhecer quanto renunciar, e o outro Estado vai também reconhecer e renunciar, da mesma maneira, de maneira que ambos tenham concessões e também benefícios. E os bons ofícios? Os bons ofícios é, basicamente, um terceiro que lhe oferece, é seus serviços, seus bons ofícios, para colaborar na solução de uma controvérsia. E é importante dizer que a recusa de um bom ofício não é um ato enamistoso. Muitas vezes, um terceiro Estado pode se apresentar enquanto mediador, mediador não, né? Mas, para se oferecer esses bons ofícios, e essa não aceitação por parte de um outro Estado desses bons ofícios não é um ato enamistoso. O terceiro não apresenta uma posição, sua posição nessa proposta. Ou seja, ele só está lá, realmente, para oferecer os melhores métodos, não necessariamente uma solução. E ele pode, como eu falei, pode ser oferecido por outros Estados, mas também pode ser oferecido por organizações internacionais, e até mesmo outros sujeitos de internacional público. E há uma série de possibilidades, até mesmo de entidades não estatais, e por aí vai. A ONU, tradicionalmente, oferece seus bons ofícios para a resolução de controvérsias internacionais. Então, era isso que eu queria dizer por enquanto. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.